Olá, aqui é o professor Bruno Leal, dando prosseguimento à nossa live crossover português e matemática. Questão número 20. Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa correta segundo a norma culta. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Maravilha, vamos lá. São frases clássicas, com pegadinhas clássicas. Na letra A, fazer indicando o tempo decorrido em pessoal e, portanto, fica no singular. Ele faz parte de uma locução verbal, vão fazer, não é isso? Então, você, nesse caso, vai perceber que o verbo fazer vai contaminar o seu auxiliar, que vai aparecer no singular. Então, amanhã vai fazer 10 anos que nos mudamos para cá. Vai fazer, o fazer indicando o tempo decorrido, não tem sujeito, fica no singular e contamina o verbo auxiliar, no caso, se ele fizer parte de uma locução verbal, como foi o caso da letra A. Na letra B, muito cuidado, muita gente provavelmente marcou a letra B. Deve-se procurar novas soluções para esse problema. Quem procura, procura algo. Então, procurar transitivo direto, um verbo transitivo direto. Sendo assim, ele aceita a chamada voz passiva. Perdão, digitei a tecla errada. Ele aceita a voz passiva. Então, novas soluções, sujeito, novas soluções, devem ser procuradas para esse problema. Então, o correto é devem-se procurar novas soluções. Tá legal? Devem-se procurar novas soluções. A letra C é o gabarito. A maioria dos torcedores pagou o ingresso. Concordância com a palavra maioria. Poderia ser também pagaram. Não é consenso, digamos assim. Mas é aceito que haja uma possibilidade de concordância com a palavra torcedores. Aí, no caso, o verbo iria ao plural, pagaram. Ou a concordância com a palavra maioria. Tá? É recomendável o verbo no singular. Tá bom? Recomendável o verbo no singular. Mas não é considerado errado o verbo no plural. Pela maioria dos gramáticos. Tá bom? Na letra D, uma pegadinha muito comum, ele tenta, através de penduricalhos, tá vendo aqui? Através dos ventos e das chuvas, penduricalhos, né? Separar o sujeito do seu verbo e, com isso, dificultando a análise da frase. A natureza deu formas, sujeito à natureza, blá, 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 penduricalho, deu formas espetaculares aos blocos de arenitos. Então, gabarito, de fato, é a letra C. Tá? Correto? Tranquilo? Maravilha, né? Questão tradicional, questão clássica. Toda prova de português deve, provavelmente, 99% das provas de português cobram concordância. Então, é um assunto que você deve sempre praticar. Obrigado pela audiência. Leal, concursos incomparável.